Olá, boa tarde. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal voltou atrás e liberou a publicação de uma reportagem que citava o presidente do STF, Dias Toffoli. A censura foi imposta no inquérito que apura ataques ao Supremo. 248 milhões de reais. Este foi o valor gasto nos estados para escoltar presos em 2018. Os dados são do Ministério da Justiça e incluem diárias dos agentes penitenciários, combustível e manutenção dos carros. A bicampeã sul-americana Geisa de Oliveira é reforço da seleção brasileira de badminton. A jovem de 16 anos, que é surda de nascença, diz que a maior vantagem dos atletas é ouvir o som da raquete, mas que supera as dificuldades porque o mundo dela é visual. Tudo isso no r7.com. Clica lá!